O deserto é pra você, ninguém me viu passar Estranho só, nem pude ver Que o céu é maior, tentei dizer Mas vi você, tão longe de chegar Mas perto de algum lugar É deserto, onde eu te encontrei Você me viu passar, correndo o sol Nem pude ver Que o tempo é maior, olhei pra mim E vi assim Perto de chegar Onde você vai estar Um silêncio, uma catedral Contempla em mim Onde possa ser imortal Mas vai existir, eu sei vai ter que existir Vai existir o nosso lugar Solidão Quem pode evitar Quem pode evitar Te encontro, enfim Meu coração É circular Sonho e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz Me diz Como Se eu disser Que foi por amor Se eu disser